Eu vou dar uma outra informação aqui que eu julgo importante. Quando o Grêmio antecipou, quando a CBF antecipou para o dia 26, a primeira partida contra o Flamengo, uma série de gremistas ficou enlouquecida dizendo, a CBF privilegiando o Flamengo. E eu sempre dizendo, cara, várias vezes Grêmio e Inter tiveram seus jogos remanejados porque estavam em duas, três competições, é normal, mas a gente acaba não vendo. Talvez seja uma baita jogada para o Grêmio. Agora, segura o Soares e diz assim, Soares, o teu último jogo vai ser contra o Flamengo na Arena dia 26, joga pelo menos a partida de ida. E se tudo desse muito certo, já pode ter o Alex Sanches no jogo de volta, porque vai dar para escrever. Tu entendeu? Pelo menos o Soares tem chance de jogar esse segundo jogo. Não, essa informação que você está passando aí, cara, ela é... Os detalhes da informação, as circunstâncias e a possibilidade de inscrever o jogador mesmo depois do dia 2 de agosto, isso resolve todo o problema. Só que assim, eu recebi que é uma tentativa. Vamos lá, tem que combinar com os russos, entendeu? O Alex Sanches tem que aceitar, os parceiros do negócio tem que aceitar, todo mundo tem que aceitar. O Astengo, ex-zagueiro do Grêmio, que esteve aqui, que ele é do Alex Sanches? Ele é empresário hoje? E o Grêmio chamou o Astengo para conversar. Ele é amigo do jogador e parece que ele tem amigos que são mais próximos dele e o Grêmio usou o Fernando Astengo, ex-zagueiro da década de 90, que eu achava que era um baita de um zagueiro, mas me disseram esses dias que era bem mediano. Só que tem um ponto aí, né? O Alex Sanches, a temporada já terminou, você destacou, né? Está sem clube desde que saiu do Olimpíada de Marseille, ou seja, está parado, né? Até pegar o ritmo, até entrar no condicionamento. Tá, mas tu quer o Alex Sanches parado ou o André Henrique em forma? Eu queria trazer uma pergunta para o Alex Sanches. O Alex Sanches é um ótimo atacante, estou destacando isso. Mas é que tu já forçou a questão do joga a partida de volta com o Flamengo. Não, o cara está parado nesse momento, ele não está em ritmo de competição e tal. Não é só no FIFA, tu trocou o Soares, já trouxe o Sanches, está todo mundo com ritmo. O Calvin Correa é adepto do grupo apocalíptico. É, ele está vendo sempre o problema lá na frente. Calma, vamos resolver um tempo para depois ver o outro. O cara nem chegou ainda. Mas vamos supor que ele não enfrente o Flamengo, isso não impede que o Grêmio não se classifique, né? Não impede. Agora, se não se classificar, você tem o Alex Sanches para a sequência do Brasileirão, cara. E aí você pode... Não, não. Não, mas é uma contratação que impacta a JB. É uma contratação que impacta. Mas se tu não tem o Soares ou o Alex Sanches contra o Flamengo, esquecemos, né? Não precisa jogar então, terminou? E eu nem vou para o Rio, eu nem quero. Aliás, quero ir para o Rio para tomar um chopp lá, se quiser ir me mandar. Saiu a escala já? Não sei, estou só pedindo a escala aqui no ar. Tomar um chopp lá no Belmonte e tal. Ah, mas está assim o negócio agora? Sim, eu vou ver a ter de ocupação de espaço. Vamos saber, vamos saber. E esse programa tem boa audiência, assim, acho que o pessoal que faz a escala está assistindo. Então, mas é que assim, ô, o Benfica, não tem, só vamos para lá para isso. Porque, sério, sem Soares, tu acha que classifica do Flamengo? É um jogo de futebol, já. É um jogo de futebol. Que é um jogo, sim, mas vamos trabalhar com as probabilidades. Ah, fica mais difícil, óbvio. Eu não sei como é que vai ser o primeiro jogo aqui, cara. E se larga uma vantagem boa aqui?